E o defensor ferrenho do Fique em Casa, Luciano Huck, foi flagrado em praia com a Angélica. A reportagem está disponível aqui no jornal Cidade Online, também está disponível na revista Isto é Gente e em vários outros locais. E claro né, a internet não perdoou e resolveu mandar o seu recado. Uma destas pessoas foi o Carlos Bolsonaro, que em seu Insta compartilhou a foto do Luciano Huck curtindo ali uma praia, na boa, e não está em casa pé de pano. Fica em casa vendo o William Bonner que eu vou pra praia e curtir a vida. Foi esse recado mesmo que ele disse pé de pano. Mas o que é isso, mano? O Tucano não consegue ficar preso em casa. Aí o Carlos Bolsonaro comentou, hashtag Fique em Casa. Ainda critica o capitão por ir na praia. É, uma verdadeira absurda pé de pano, uma hipocrisia sem tamanho. E outras pessoas comentaram, o Nicolas Ferreira disse o seguinte, hipocrisia do tamanho do nariz. Vamos deixar o like aqui. E ele ainda quer ser presidente pé de pano. Ele vive metendo o nariz onde não é chamado. É verdade, pé de pano, tem razão. Então é isso, pessoal. O Luciano Huck, grande defensor do Fique em Casa, resolveu curtir a praia. Gostaria que você comentasse sobre tudo isso aí. Deixa aí embaixo que eu quero saber, hein. E não deixa de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado. Por isso que eu tô fechadão com o Bolsonaro. É isso aí. E até 2026. Um forte abraço. Tchau.